Vamos olhar mais de perto os desafios que a história nos reservou. 1979, período marcado por grandes transformações políticas do país. Sendo a mais importante delas, a amnistia aos exilados políticos, banidos do país pelo regime da ditadura militar. Presidente do Brasil, João Figueiredo. Inicialmente, a ditadura experimentou grande crescimento econômico. Após 15 anos, no período de 1979 a 1984, começa a decair. Foi neste contexto que iniciamos a Décio e Camargo. Nossa empresa iniciou-se no final do milagre econômico, onde a inflação começa a perder o controle. 1990 a 1992, governo Collor de Melo. Seu plano deu início à abertura comercial e econômica. Confisco da poupança, a mais drástica tentativa de combate aos altos índices de inflação. Bloqueio bancário, troca de moeda. Moeda cruzado novo volta a se chamar cruzeiro. Processo de impeachment e Collor renuncia ao cargo em 1992, entre seu vice, Itamar Franco. 1994, plano real. Governo Itamar Franco, com Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda. 1995, Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente do Brasil e governa de 1995 a 2003. Recepção Sala de reuniões. Sala de reuniões. Telemarketing. Possuímos 11 vendedores e está em constante crescimento. Temos ainda assessoria científica, consultora de vendas e vendedores externos. Setor de compras e licitações. Hoje, o setor de licitações corresponde a 30% do nosso faturamento. Administrativo. Estão aqui os setores de faturamento, financeiro, saque e cobrança. Assistência técnica ativa e trazendo novos negócios. Expedição Almoxarifado. Armazenamento de produtos em câmara fria e todo climatizado. Temos 2.500 produtos cadastrados e 160 marcas ativas. Tudo isso conquistamos até o momento. O futuro nos reserva objetivos ainda maiores. Esta é a Décio Camargo.